Galerinha, estou passando aqui só para mostrar essa experiência que eu tive aqui com a lentidão de internet móvel na questão da gente usar dois chips, aí eu fiz o teste aqui, aí comparei usando um chip só e usando os dois chips ativos e aí a diferença é bem grande, porque eu percebi uma lentidão quando os dois chips estão ativos acessar sites, até mesmo fazer o teste no speedtest, então aí eu quero mostrar para vocês aqui como tem uma certa lentidão aqui de rede móvel, tá bom? Olha só, a gente vai iniciar o teste aqui com 5G da Claro, partir com dois chips aqui, depois com um chip vocês vão ver aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.